Depois de três anos, pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina desenvolveram um reagente para detectar formol no leite. E a boa notícia para os consumidores é que o produto já vai ser comercializado. Com apenas 1 ml deste reagente, desenvolvido no Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal da UEL, é possível identificar a presença de formol no leite. A coloração amarela é a prova de que o produto contém a substância cancerígena. Uma prova que a gente chama de prova de plataforma, para fazer na recepção das indústrias. Então, uma forma de triar todo o leite que chega aos laticínios e verificar ou comprovar a ausência de formol como deve ser. Então, com essa prova, nenhum leite pode entrar na indústria sem ser analisado. A análise para identificar se o leite contém ou não formol, até então, era feita neste destilador. O teste leva, em média, uma hora e meia para ficar pronto. Tempo que dificulta a análise em grande escala, mas com o formol free, o resultado é imediato. Se o resultado não aparecer em cinco minutos, ele não vai aparecer mais. Pode confiar que é negativo. Então, é um grande ganho de tempo. A simplicidade da prova, você tem um destilador, que para fazer a próxima prova você tem que desmontar, lavar, tudo. Aqui não. Um ml de reagente, um ml de leite, acabou. Quita a fatura, como se diz. A pesquisa começou há três anos. Foi coordenada pela professora Vanerly e também foi a tese do mestrado da Juliane e da Natália. E nesta terça-feira, o produto saiu do laboratório aqui da UEL. É que a direção da universidade assinou a transferência de tecnologia com o laboratório aqui de Londrina, que vai passar a comercializar o reagente, que já foi patenteado. É um aprendizado muito grande a gente ter feito, conseguido patentear, né? Então, acho que é um aprendizado que a gente traz para a vida. A gente está na área de pesquisa e a intenção é essa. A gente está estudando para sempre melhorar alguma coisa, sempre proporcionar algo interessante e desenvolver uma tecnologia que possa expandir para a comunidade. No mercado, já existem outros testes rápidos que detectam a presença de formol no leite. A diferença, segundo a especialista, é que o reagente desenvolvido na UEL tem maior sensibilidade e o preço também deve ser mais atrativo, menos de um real por amostra. A maior e melhor sensação é de estar cumprindo com o seu dever, estar colado na necessidade da indústria, cumprindo o papel mesmo de universidade, produzindo conhecimento para que ele chegue mesmo onde ele tem que chegar, beneficiando toda uma cadeia, desde o produtor que é honesto, da indústria que quer ser honesta, até o consumidor que vai receber o produto de qualidade.